olá turma aqui quem fala com vocês agora estou iniciando mais um residente que pra vocês aqui hoje vamos tentar sair desse esgoto maldito com barry e vamos nessa cara sair desse esgoto louco tentar sair desse esgoto que tá muito triste e da sofrida vai que eu tô quase saindo já nem nem sei também vai que eu tô quase saindo esgoto eu não tô nem sabendo é pulei onde que eu vou descer que vai pegar essa caixa né velho é só vai meu querido ai meu deus do céu tem bichinho aqui cara o bicho aqui tem bicho aqui tem bicho aqui aonde tem bicho lá cadê a menina só me menina e aí olá velho eu passei dele não vi velho e aí eu mataria e aí 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 calma aí pessoal vou matar as bichos e aí e aí Erick, há algo lá. Ok, estamos fora. Agora para pegar a porta do Wesker. Certo. Você sabe, você não precisa vir com você. Estou ficando com você. Eu quero saber a verdade como você faz. Uma vez em uma vez, isso deve ter sido algum tipo de minuto. Onde eu estou? Vamos pôr uma criaturinha. Olha que tem bagueira. Então, vamos prosseguir. Onde? Onde eu estou, moleque? Perry, acho que eu me lembro de algo. Acho que aquela mulher estava lá em algum lugar. Ok. Vamos lá e procurar um caminho. A velha saca vai pagar o que ela fez com Moira. Eu não vou deixar essa ilha até que ela faça. Vamos pegar esse bagueira. Bala. Bala, 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 bala. Vai lá. Tem mais nada aqui. Vamos dar segmento à história. Nossa, que mentira. Como é que ela não passa ali? Para tudo isso. Vamos lá. O que nós estamos agora? Pólvora. Deixa eu ver um negócio aqui. Passar pra ele. Volta, 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 volta. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Na cabeça, na cabeça, na cabeça. Só ficar de boa aqui, ó. Nem me viu. Eixe, briladão. Carrega, caralho, logo. Eita. Caralho. O bug, velho. Que porra foi essa, moleque? Abra a porta aí. Ó o tijolo. Agora a gente está protegido. Caralho. Mas vai ter ido o chão. Vamos para baixo na terra. Como é que eu vou fazer? Não sei se vocês vão. Então eu vou. Eu vou vir aqui. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Nós vamos para baixo. Chega de ano! A única forma de subir é aquele elevador. Deixou a ferramenta aqui. Há uma nova operação. É o melhor. Muita opção está disponível. Muita opção está disponível, mas não tem barragem. Não está disponível para você. Não é menor. Mas vamos se inscrever no canal. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? eu vou pôr na beireto dano nunca apontando a marca deixar mais forte em o hall foi para mil e trezentos dando a danada não pera aí só que convém nós pôs ela na beireta para ficar fortuna 180 vai muito mais na máquina aumenta muito convém muito pôr nela nossa mente a mil e trezentos porque velho olha lá velho que louco só posso falta de bola para ficar legal e comentar aqui só isso quando vai ligando estranho assim não presta mesmo em e vamos para cá porque tem qualidade tem sangue aqui no chão e sangue aqui mulher e está tudo destruído aqui velho só a hora para que tinha que enfrentar o bicho a lá apareceu bicho daqui eu vi o bicho ela apresenta o bicho daquilo e o bicho e a primeira a aumentar nessa sala aqui acho que tem uma gosma gigantesca que não vai ter que enfrentar aqui velho e a primeira a gente tem que enfrentar a gente vai entender que tem que enfrentar a gente a gente vai entender que tem que enfrentar a gente Ai que louco cara. Tem bala de magma? Tem dois tiros velho. Pra que que nós temos que vir aqui velho? Ah lá o trem tá lá velho. Então é aqui mesmo. Ha! Bom Deus, que uma malha. Eu vou ficar com dor. Podemos usar essa força de poder. Não temos tempo. Que diabos é isso? Moço! Quer dizer que você morreu e parou de fazer barulho? Quer dizer que você morreu e parou de fazer barulho? O que aconteceu? Caralho! Que trem mentiroso foi ele? Que ódio que eu tô no coração agora. Quer passar estranho, velho. Podemos usar essa força de poder. Caralho! O que é essa coisa? Sai daí! O cara é só... só uma! Sai daí! O que é isso? Não! O que é isso? Eu vou me matar de novo. E aí E aí E aí E não é que cê berra Mas não morreu não E eu gastei minhas bala tudo o bicho fugir não vou falar nada como eu adoro residente estou em choque caralho Pudor Fudeu o cara o cara tem uma porta agora moço do não vá embora pois aqui a fazer uma criatura ali bem de remuner Como é que pulo aqui? Eu vou pular minha volta se eu tentar ligar essa coisa para o elevador. Cabeça. Não acredito que... Não, meu filho, estou com paciência, não. Estou muito mal. Desce. Desce. Como é que eu vou pôr esse trem? Caralho, tenho aqui. Desce. 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 Ative o trem. E as caras do trem. Vamos! Aqui estou no outro. Está no outro. Isso é então. O que é isso? Eu vou enfrentar aquele bicho de novo, não vou? Caramba... Eita! Teletransport. Por que tem só o alarme? O que é isso? 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 Mudou arco. Ah, peça rara para a Magna, velho. Nossa, minha Magna está suprema, mas bala para ela que é bom? Nada. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Para que eu subi aqui mesmo? Para nada. Mas pediu para eu subir aqui, velho, porque tinha que ter por menos uma pecinha, bala da Magna. Para que eu subi aqui então, velho? Vocês não vão me dar nada, velho. Que caralho, velho. Bom. Estou grilado com o bicho lá, velho. Tem uma caixa ali, ó. Olha, menina, desce. Pulei. Pega o tijolo, você vai precisar do tijolo. E passa por baixo, sem derrubar o tijolo, vai. Isso, garotinha. Mala de beireta. Tá bom. Vamos agora pegar o bagulho. Pega, meu filho, não sobe não. Pega. Pega, meu filho. Estranqueiro Gastei meus molotovs. Gastei no trem e tudo, pensei que eu ia matar o rapaz. Eles não estão morrendo, se não deram os outros. Eu estou tão triste. Eu não morro, ele fugiu. Tô muito triste. O que tem lá em cima? Que trem chato, hein? Meu Deus. Tá vindo aqui. Eu não vou ficar, eu não quero morrer, né, bicho. O trem aqui não vai cair, não, né? Ei, eu não aguardo. Desce aí, velho. Há algo em frente. Cuidado. Estão tirando. Ah, eu tenho que ativar o trem. Um pé mago. Ei, menina, vambora. Ah, vambora. Não agora, velho. Por que o trem parou? É pra parar mesmo? Caralho. Acompanhe aí, menininha. Tá cá? É. Acompanhe aí, menininha. Nossa, bolotof. Por favor. Monstro! O que? O monstro está vindo! Sim! E esse aí? Que esses trem na mão? Tem mais, não. Caralho Tô esgotando Caralho, é isso, velho? Fudeu Por favor, fique cuidado Calma, calma Muita calma O cara é blindadão Vamos, pessoal, vamos, pessoal, não vai conseguir Sai, sai É nóis, caralho Acabei com as minhas balas Tô muito contente com isso É, pessoal Eu vou respirar fundo Vou continuar na próxima parte Já deixa seu like Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Muito obrigado por tudo Valeu E fui